. Luan Santana tem mala extraviada com R$ 25 mil em roupas e se desespera. O cantor Luan Santana acabou passando por um perrengue recentemente ao voltar para o Brasil, após temporada de shows no Zéuá. . Isso porque o rapaz teve uma mala com cerca de R$ 25 mil em objetos pessoais extraviada durante um voo. . . De acordo com informações da revista Quem, Robert Valelis Ferreira, assistente pessoal do sertanejo, despachou as bagagens em Boston, mas apenas uma chegou no Brasil, deixando Luan bastante desesperado com a situação. . . . De acordo com a publicação, rapidamente o famoso foi atrás de resolver o problema junto com companhia aérea, que pediu uma lista dos objetos perdidos. . . . Luan alegou a ausência de uma camisa xadrez de grife, jaquetas, casacos, calças, pijamas, camisetas e cuecas. . Luan conta qual lugar preferido para fazer sexo. . O cantor Luan Santana está investindo bastante em sua carreira e já busca brechas para se inserir ainda mais no mercado internacional. . Para o programa TV Fama, Santana revelou mais detalhes de sua vida íntima. . Contou, por exemplo, onde é o seu lugar preferido para fazer sexo. . . No chuveiro? Gosto também. . . Em vários lugares, não só no chuveiro, disparou o sertanejo. . . Luan ainda contou onde passará o carnaval e não surpreendeu com a resposta, já que nesta época do ano ele costuma se apresentar mais em várias regiões do Brasil. . Para variar um pouquinho, eu vou fazer show. . . Eu acho que as pessoas estão ali para verem os grandes sucessos, para cantar junto com a gente, tudo que a gente gravou nesses 10 anos de carreira, finalizou o artista, que viajará para a Tailândia quando estiver de férias. . 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